Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo, com muita alegria e satisfação, mais um vídeo para você pessoal Vocês que não sabem, sou um usuário novo do PicPay, está recebendo dinheiro de cashback, não sabe como transferir o dinheiro para o banco Você vai ver como é simples, fácil e descomplicado, não tem mistério Então vamos direto ao vídeo agora em 3, 2, 1 Bom pessoal, estamos aqui no aplicativo PicPay, você também entra no seu aplicativo, você já instalou ele Se você ainda não instalou, você vai no primeiro link na descrição, o aplicativo já está instalado Você clica ali, você vai ser direcionado diretamente para o aplicativo, você vai baixar ele lá na pré-história, vai instalar Também ali na descrição tem o código de ativação, que é o LGTHUR Se você não sabe como instalar o aplicativo, esse aqui é um passo a passo de como instalar Clica no card que está aparecendo aqui agora, neste momento Você vai aprender o verdadeiro passo a passo de como instalar o aplicativo PicPay Para você fazer a transferência, o PicPay é muito fácil, não tem mistério nenhum Você vai estar aqui na tela inicial do aplicativo, você tem início, carteira, pagar, notificações e histórias Você vai clicar em carteira E aqui em carteira, você vai vir aqui embaixo Tem a opção, ó, retirar dinheiro Você vai clicar em retirar dinheiro E aqui você vai poder retirar o dinheiro em três modalidades Você pode sacar no banco 24 horas Eu vou mostrar para vocês cada um, ó Vou clicar aqui para vocês verem Aqui eu tenho disponível esse valor aqui para saque Ó, quanto você quer retirar? Ó, posso escolher aqui o valor Ó, tá escrito aqui ó, saques grátis disponível no mês Um saque, então Eu tenho apenas um saque grátis A partir do segundo já vai ser cobrada alguma taxa Vamos ver aqui ó, R$20 Aí no caso, taxa não tem nenhuma Aí é só confirmar aqui E eu vou conseguir tirar o dinheiro No banco 24 horas Confirmar aqui ó Aí é só botar a senha e vai ser confirmado Aí eu vou conseguir sacar o dinheiro no banco 24 horas Segunda opção é transferência para a conta bancária via TED E aqui já vem uma informação ó Transfira usando o Pix Com o Pix sua transferência será feita na hora Caso você siga essa transferência de TED Ela será agendada para amanhã Então aqui tem um aviso pessoal Que o Pix já está revolucionando O modo de como você recebe Como você paga dinheiro Porque com o Pix o dinheiro cai na mesma hora O TED, vamos dizer assim O TED já ficou para trás né Antigamente era o DOC e o TED O DOC sempre foi ruim né Demora mais para compensar O TED já era melhor um pouco né E agora vem o Pix que o dinheiro cai na sua conta De segunda a segunda Todos os dias Todos os dias Seja sábado, seja domingo Seja feriado, seja sábado, domingo Cai todo dia E o melhor Que não leva nem um segundo Que o dinheiro cai na sua conta Assim que você faz o Pix O tempo que você tem para abrir a sua conta bancária De aplicativo Até você chegar lá O dinheiro já caiu há muito tempo mesmo Então é bem útil Aqui pessoal Vou mostrar para vocês Se você quiser Transferir via TED Você vai cadastrar aqui Aqui ó Alterar Você vai escolher o código do seu banco né Cada banco tem um código né Caixa econômico 104 Banco do Brasil 001 Itaú 341 Bradesco 237 Santander 033 Banco original 212 Então aqui ó Banco do Brasil Você vai escolher o código Do seu banco É muito simples Tem mistério E aí o que você vai fazer Você segue Vai botar a sua conta Sua conta Sua conta corrente Sua conta poupança Perdão Vai botar primeiro a agência Depois a conta Tirar 100 reais Concluído E aqui ó Solicitar transferência Só você botar digital E a transferência Será concluída Sem novidades E a terceira Não menos importante E a mais Vamos dizer assim A mais interessante né É a transferência Via Pix Disponível na hora Sem taxa Todos os dias do ano E aqui ó Aqui tem a parte do Pix Você pode olhar aqui ó Envie pro CPF CNPJ Telefone E-mail Ou chave aleatória Aqui você pode inserir o código Pix Copiar e colar Para enviar um pagamento Escanear um código QR Code Para enviar um pagamento Insira manualmente os dados Da conta bancária Para envio Receba pagamento De quem não tem conta No PicPay Cadastre E gerença Seus métodos de recebimento Escolha seu limite diário Para pagamento Com o Pix Vou mostrar pra vocês Um pouco desse primeiro aqui ó Aí quando você escolhe aqui ó Após você cadastrar aqui embaixo Aqui você cadastra aqui ó Cadastre e gerencia Seus métodos de pagamento Lembrando que você pode cadastrar O seu CPF Ou CNPJ Caso você seja empresa Você pode cadastrar O seu telefone Você pode cadastrar também O seu e-mail Você pode cadastrar também A chave aleatória Então você vai ter Quatro opções Lembrando Que a mais adequada No caso seria a chave aleatória Porque a chave aleatória Você pode dar pra qualquer um Porque chave aleatória É o número aleatório Que ele gera lá Você não precisa dar Os seus dados pessoais Pra ninguém No caso Você dar o seu CPF Pra uma pessoa Não é muito conveniente A pessoa vai ter O seu dado pessoal O seu CPF Você dar o seu e-mail Também não é muito interessante Então o seu celular Também pode não ser interessante Você dar o seu telefone Pra qualquer um O seu número Então o que é O mais interessante mesmo É a chave aleatória Porque quando a pessoa Digitar lá a chave Só vai aparecer O seu nome E o seu CPF Vai aparecer Só uma parte Ele vai censurar A maior parte do CPF E seus dados Estarão preservados Então pessoal Não tem mistério Aqui você pode escolher O celular Você vai digitar ele aqui O e-mail Ou CPF Ou CNPJ Ou chave aleatória Recomendo a você Usar a chave aleatória Aí você vai enviar Aquele PicPay Você vai tirar o dinheiro Do aplicativo E vai receber A sua conta bancária Pode ser via Pix Via TED Ou saque no banco 24 horas Conforme vocês puderam ver Não tem mistério É simples, fácil E descomplicado Então pessoal Quer que eu te ajudei Peço que você me ajude agora Deixando o like Se inscrevendo no canal Porque 99% Das pessoas Que assistem o meu vídeo Não estão se inscrevendo Não estão deixando o like Então Conto com a tua Contribuição Muito obrigado É nóis Valeu Fui